Oi gente, tudo bom? Eu sou a Kelly do blog do canal Aventuras na Leitura Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vou mostrar pra vocês tudo de bacana que chegou pra mim e que eu comprei no mês de julho Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo E acompanhe as novidades e os vídeos novos do Aventuras na Leitura Vamos lá então, mês de julho foi o mês do meu aniversário E eu ganhei algumas coisas e também me dei de presente algumas outras E vou começar mostrando pra vocês então o que eu ganhei Bom gente, eu ganhei uma HQ maravilhosa do meu namorado Que é a HQ do Romeu e Julieta, do Shakespeare E essa HQ faz parte da coleção Shakespeare em quadrinhos Eu já li e ela é maravilhosa gente, muito boa Os traços são ótimos e essa HQ é encantadora Eu ganhei um presente muito especial da Dani do canal Reticências Literária E a Dani mandou pra mim Shakespeare, gente Também eu falei que julho foi o mês muito especial Porque além de ser o mês do meu aniversário foi o mês do Shakespeare Que eu ganhei Shakespeare E ela me mandou A Megera Domada E eu sou doida pra ler A Megera Domada Pra conhecer um pouquinho mais dessa obra Eu já agradeci muito a Dani, mas eu vou agradecer ela aqui no vídeo Mais uma vez, Dani, muito obrigada pelo carinho E vou deixar o link do canal da Dani aqui embaixo Gente, se inscrevam lá No dia 20 de julho foi dia do amigo E a galera que participa do culto booktuber Fez um amigo secreto literário E chegou pra mim da Gabi A Gabi do canal Frases Perdidas Me tirou E ela me deu, gente Nada mais, nada menos Do que o incrível Dostoyevsky Quem me acompanha aqui já sabe da minha paixão Por esse grande autor russo E ela me deu Memórias da Casa dos Mortos E eu tô bem ansiosa pra ler Já está na minha lista de próximas leituras, inclusive Chegou de parceria pra mim com a editora Planeta O A Garota Perfeita Da Mary Kubica Não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome da Mary Mas, gente, é um romance É um best-seller do New York Times Foi muito bem comentado E eu já comecei a leitura Tô gostando É uma história bem... Tem um suspensezinho ali Do que aconteceu com a protagonista Umas investigações É o tipo de história que eu curto também Então, em breve, vamos ter resenha aqui Eu comprei e eu li também Esse livro aqui Maravilhoso Que é o Extraordinário Falei um pouquinho dele também no vídeo de leituras Vou deixar um card aqui em cima Pra quem não assistiu ao vídeo, assisti Gente Extraordinário Da RJ Palácio Foi a leitura que a gente fez Pro clube de leitura do mês de julho E... Todo mundo falava bem desse livro E depois que eu li Eu entendi O porquê que todo mundo ama esse livro E com certeza Ele já é uma das melhores leituras do ano Em julho Eu também fui dar uma passeada Pelos Cebos do Rio de Janeiro É, gente Eu amo cebos É uma coisa que... Se tem uma coisa que eu adoro nessa vida É garimpar nos cebos E eu encontrei Uma coisa que eu estava querendo Há muito tempo Quem me acompanha nas redes sociais Já viu Que eu já postei foto lá Que foi Isso daqui, ó Os quatro volumes Das Brumas De Ávalon E eu paguei 60 reais Nesses quatro volumes Eu achei um preço muito bom Porque eu comprei Eu cheguei a comprar o primeiro Por quase 50 reais A editora Imago Eu acho que ela Deu uma parada de publicar Então Estava em falta Mas agora retomou A publicação E eu encontrei no Cebo, gente Embaladinho Bem bonitinho Elas estão em ótimo estado E está aqui O primeiro livro eu já comecei Gente, é uma história sensacional Que eu amo Adoro o filme Eu já assisti a esse filme As Brumas de Ávalon Várias vezes Quando passava na tela de sucesso Do SBT E recentemente A gente estudou um pouquinho Sobre as Brumas de Ávalon Rei Arthur Na faculdade Então Só amor E Partindo para outro Cebo Eu encontrei Nessa edição Linda da Abril O De Camerão Um clássico Da literatura mundial Do Giovanni Boccaccio E também não vejo a hora De ler esse livro Gente, eu adoro Essas edições antigas São maravilhosas São lindas Na verdade Eu adoro o Cebo Na verdade Eu já tinha até começado A leitura de The Camerão No Kindle Mas quando eu achei Essa edição física Estilo clássico Eu amei Tive que comprar Para ler Para ler No livro físico mesmo Mas Vocês pensam que acabam por aí? Não Acaba por aí Lembra que eu falei Que o Julio foi um mês especial? Pois é Eu ganhei também A coleção Das obras Do Érico Veríssimo E eu vou mostrar Para vocês agora Uma por uma Então agora Vocês vão ver Que parte do meu cenário Vai sair Para eu mostrar para vocês A coleção está ali na estante Então Bora lá E essa coleção está Numa edição linda Todas são nesse estilo Tem uns Traços dourados Érico Veríssimo O nome A lombada Bem bonita também E o detalhe Que eu achei mais bonito É que a parte de cima Dos livros São douradas Então achei chique demais Então começando Pela famosa Coleção do Tempo e o Vento Temos O Tempo e o Vento O Retrato O Tempo e o Vento O Arquipélago 1 E o Arquipélago 2 E o Continente Eu sei que Se eu não me engano O Retrato e o Continente Nas edições mais atuais Da Globo Acho que são divididos em dois Ou em três Não sei Mas aqui é uma edição só Clarissa O famoso Que eu estou doida Para ler também Que é o Incidente Em Antares Música ao Longe Olhar e os Lírios do Campo O Senhor Embaixador E para acabar Caminhos Cruzados Espero que vocês tenham curtido Que vocês tenham gostado Alguns desses livros Eu já fiz a leitura E está no vídeo de leituras Do mês de julho Deixe aqui embaixo Nos comentários Se vocês já leram Algum desses livros Se vocês acham Do Érico Veríssimo Por qual que eu devo começar Me dá umas dicas aí E é isso gente Compartilhe os vídeos Do Aventuras Na leitura Nas suas redes sociais No Twitter No Facebook E vamos espalhar literatura Por aí Um beijo E até a próxima Tchau, tchau